Essa é a rádio que só toca sucesso. Tem ouvinte na linha pra falar com a gente. Alô, quem fala? Tô no celular falando de um bar. Bebi todas pra poder ligar. Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Amigo louco, tô liguei pra te dizer. Manda um recado e um beijo meu. Sei que ela não perde um programa seu. Mas não abre a porta, não tem celular. Então só tem um jeito dela me escutar. Vai louco, tô. Diz que eu tô completamente apaixonado. Louco de amor, diga por favor. Fala aí no ar, não sei viver sem ela. Que tem um cara aqui com saudade dela, cheio de desejos. Diz pra ela, louco, tô só quero mais. Um beijo. É o suco de pimenta. Tô no celular falando de um bar. Bebi todas pra poder ligar. Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Amigo louco, tô liguei pra te dizer. Manda um recado e um beijo meu. Sei que ela não perde um programa seu. Mas não abre a porta, não tem celular. Então só tem um jeito dela me escutar. Vai louco, tô. Diz que eu tô completamente apaixonado. Louco de amor, diga por favor. Fala aí no ar, não sei viver sem ela. Que tem um cara aqui com saudade dela, cheio de desejos. Diz pra ela, louco, tô só quero mais. Um beijo. Vai louco, tô. Diz que eu tô completamente apaixonado. Louco de amor, diga por favor. Fala aí no ar, não sei viver sem ela. Fala aí no ar, não sei viver sem ela. Que tem um cara aqui com saudade dela, cheio de desejos. Diz pra ela, louco, tô só quero mais. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Ah, como eu quero mais. Um beijo. 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 Pra outra pessoa Foi loucura a ilusão se envolver nessa paixão E eu que imaginava que você me esperava Louca de saudade Suco de pimenta em ritmo de rocha Sem dizer também Dos nossos planos e se amar pra vida inteira Que era nosso juramento Hoje acordei-lhe uma nota no jornal E me arrebentou por dentro E a foto do meu grande amor com outro cara Brindando seu casamento E eu que imaginava que você me esperava Louca de saudade Não sabia dos teus planos que roubava nosso sonho Escondendo a verdade E em tão pouco tempo foi entregar o nosso amor Pra outra pessoa Foi loucura a ilusão se envolver nessa paixão E nem me diz porquê E eu que imaginava que você me esperava Louca de saudade Não sabia dos teus planos que roubava nosso sonho Escondendo a verdade Não posso acreditar Tem outro em meu lugar Vivendo com você Suco de pimenta Em minha rocha pra você Sonho em poder estar contigo Me perder em teu abraço E te olhar em meu silêncio Sonho em meu silêncio Sonho sem poder sequer contar-te Uma cena dos meus sonhos Você sempre está presente Sonho em ter você Sonho em ter você Sorriso me dá tua boca Quero acreditar que por mim estás louca E quando me deito Em sonhos me acalmo E a gente se ama De corpo e alma Saco de pimenta Como despertar na distância Sem teu corpo junto ao meu Amando a tua fotografia Podemos mandar beijos com o vento Olhar a lua ao mesmo tempo E contar um dia a mais Sonhei ter você aqui E sabes o que me falta Meu coração te procura Solidão me devora Queria um futuro presente e agora Poder te abraçar Me perder em seus beijos Poder encontrar nos teus olhos O céu a me dar teu sorriso Me dá tua boca Quero acreditar que por mim estás louca E quando me deito Em sonhos me acalmo E a gente se ama De corpo e alma E apesar de tudo Sem nos darmos conta Estarei à sua porta Dizendo-te outra vez Meu coração te procura Meu coração te procura Solidão me devora Queria um futuro presente e agora Poder te abraçar Me perder em teus beijos Poder encontrar nos teus olhos O céu a me dar teu sorriso Me dá tua boca Quero acreditar que por mim estás louca Quero acreditar que por mim estás louca E quando me deito Em sonhos me acalmo E a gente se ama De corpo e alma É um suco de pimenta Não sei o que se passa Dentro da sua cabeça Será que pede adeus Pra que eu te esqueça Será que também chora Como eu Está sofrendo Será que não demora E vai voltar correndo No fundo a gente sabe O que está acontecendo Você foi me ganhando Deu-te perdendo Está em minha cara Não consigo disfarçar Há sempre uma lágrima Em meu olhar Quando amanhece o dia Quando a noite invade Uma fotografia Eu morro de saudade Quando sonho contigo E acordo sozinho É dor, é solidão É cama de espinhos Há sempre uma lágrima Em meu olhar Meus olhos se procuram Pela multidão Tento te esquecer Mas não sei convencer Esse meu coração Há sempre uma lágrima Em meu olhar Não dá pra disfarçar E todo mundo vê Até mesmo a primeira letra Do teu nome Faz lembrar você É um suco de pimenta Quando amanhece o dia Quando a noite invade Uma fotografia Eu morro de saudades Quando sonho contigo E acordo sozinho É dor, é solidão É cama de espinhos Há sempre uma lágrima Em meu olhar Meus olhos se procuram Pela multidão Tento te esquecer Mas não sei convencer Esse meu coração Há sempre uma lágrima Há sempre uma lágrima Em meu olhar Não dá pra disfarçar E todo mundo vê Até mesmo a primeira letra Do teu nome Faz lembrar você Há sempre uma lágrima Em meu olhar Meus olhos se procuram Pela multidão Tento te esquecer Mas não sei convencer Esse meu coração Há sempre uma lágrima Há sempre uma lágrima Em meu olhar Não dá pra disfarçar E todo mundo vê Até mesmo a primeira letra Do teu nome Faz lembrar você Suco de pimenta Suco de pimenta Hey, yeah Suco de pimenta Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Não precisa me chamar Tão perto que eu estou Com esse medo de perder Não te deixa me olhar Esqueçam o que passou Que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos Sei de cor Pro bem, pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Hey, yeah Hey, yeah Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser ir às estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso te tocar Te falar coisas comum Enquanto eu te amar O amor mais incomum Não deixa o medo Não deixa o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir Me deixa então estar contigo Seus desejos Sei de cor Pro bem, pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Hey, yeah Hey, yeah Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser ir às estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Me deixa ser real E te ajudar a ser feliz Porque eu sou seu fogo Tudo o que você quis Tudo o que você quiser Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Hey, yeah Hey, yeah Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser ir às estrelas Me dê a mão Não deixa eu te levar Yeah, yeah Yeah, yeah Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser ir às estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Alô Brasil É o suco de pimenta Arrochando com você Bora arrochar comigo Quer namorar comigo Balança a cabeça E diz que sim Abra um sorriso E vem pra mim Me dê um sinal Me chama que eu vou Quer namorar comigo Vou me dar com loucura Pra você Hoje eu criei coragem Pra dizer Que o que eu sinto Por você é amor Faz algum tempo Que você vive Em meus sonhos Sonhos E eu esperando Esse momento chegar Você tem um minuto Pra pensar Apenas um segundo Pra falar E a vida inteira Pra mostrar que me quer Você tem um minuto Pra pensar Apenas um segundo Eu te digo O que eu mais quero É te fazer feliz Quer namorar comigo Quer namorar comigo Vou me dar com loucura Pra você Hoje eu criei coragem Pra dizer Que o que eu sinto Por você É amor Faz algum tempo Que você vive Em meus sonhos Sonhos E eu esperando Esse momento chegar Você tem um minuto Você tem um minuto Pra pensar Apenas um segundo Pra falar E a vida inteira Pra mostrar Que me quer Você tem um minuto Pra pensar Apenas um segundo Eu te digo O que eu mais quero É te fazer feliz Quer namorar comigo Quero namorar comigo Quero namorar comigo Quero namorar comigo Sinta de pimenta Corta mais que uma navalha A saudade no meu peito Dói demais Não tem jeito Eu preciso Te encontrar Pra falar Do meu desejo E te dar um longo beijo Já faz tempo Que eu não te vejo Saudade Quer me matar Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando você Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Siga de pimenta Toda noite é um faz de conta E você está aqui Não dá mais pra seguir Sem você tudo é cacigo Coração me avisou Que a saudade tá demais Amanhã vou atrás Quero ter você comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Você vai ter que aprender esse novo swing é pra ninguém ficar parado Você vai ter que aprender esse novo swing é na batida do arrocha no samba do bandeirão Com o suco de pimenta que balança a multidão e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Suco de pimenta Suco de pimenta E é o suco de pimenta no arrocha Ela me implora Ela me implora me pedindo pra voltar Na minha vovuca ela não pode mais entrar Ela implora me pedindo pra voltar Na minha vovuca ela não pode mais entrar Vou sair de cá um novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela Vou dar uma risada Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Você vai ter que aprender esse novo swingado E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Você vai ter que aprender esse novo swingado É na batida do arrocha e no samba do vandeirão Com o suco de pimenta que balança a multidão É na batida do arrocha no samba do vandeirão Com o suco de pimenta que balança a multidão E quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber A CIDADE NO BRASIL Andar a pé na chuva, sem medo de amar Lembrar de tudo que vivemos Das tardes de domingo, da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá No porta-retrato, a gente se abraçando Momentos que ficaram difíceis de esquecer Uou, uou, te amo Sei que ainda me ama Sentiu saudade e chama Que eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Suco de pimenta A CIDADE NO BRASIL Tudo se perdeu, tudo se perdeu, amor não dá Tudo se perdeu, amor não dá Não dá, não dá, não dá Ficar sem você não dá Não dá Ficar sem você não dá Não dá A rocha com suco de pimenta Se ela te perguntar Como é que eu estou Diga que estou Diga que estou sozinho, arrasado, sofrendo, morrendo de amor Solução do empranto, aos trancos e barrancos eu tento levar Minha vida sem ela, não sei até quando eu possa aguentar Ela tem que saber Assim talvez ela volta Mesmo sem ter amor, mesmo por piedade Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando Sem ela saber Sem ela saber Essa paixão ardente, sem que infelizmente não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer Urben ou namarra A vida é uma barra Sem essa mulher Suco de pimenta em ritmo de rocha Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez ela volta Mesmo sem ter amor, mesmo por piedade Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando Sem ela saber Sem ela saber Essa paixão ardente, sem que infelizmente não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer Meu coração quer Urben ou namarra A vida é uma barra Sem essa mulher Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando Sem ela saber Sem ela saber Essa paixão ardente, sem que infelizmente não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer Meu coração quer Urben ou namarra A vida é uma barra Sem essa mulher Suco de pimenta Em ritmo de arrocha Foi mais uma noite que passou E eu de novo nesta solidão A pouco tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo De me machucar De ver de novo você vir Chegar, me amar, me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia Não tem dia Não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia Não tem hora Pra me matar De saudade Foi mais uma noite que passou Foi mais uma noite que passou E eu de novo nesta solidão A pouco tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo De me machucar De ver de novo você vir Chegar, me amar, me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia Não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia Não tem hora Pra me matar De saudade É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia Não tem dia Não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia Não tem hora Pra me matar De saudade Suco de pimenta Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor não vai morrer Vou pedir ao céu Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Você me ama e vai embora Você me ama e vai embora E eu falo Eu falo Você me ama e vai embora Você me ama e vai embora Não tem dia Porque você disse adeus Guardei O beijo que você me deu Vou pedir ao céu Você aqui comigo Vou jogar Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Você me ama e vai embora 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 O que foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender O que foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender Tudo era tão lindo, um conto de fadas Tão maravilhosa a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Nasceu um lindo filho que é seu e meu No final de semana a gente ia praia Saia pro fogo, caia na gandaia Um amor assim eu só vi na TV Mas já que a gente terminou não tem mais nada a ver Sou cachaceiro, sou cabra, raparigueiro Mas eu não sou vagabundo, eu sou do mundo Sou de responsa, eu sou mais um brasileiro Com pensão para pagar E vou pagar, mas não é justo que pensão Alimente se abri em caso de polícia Isso complica, tá atrasada Mas você não precisava me denunciar O que foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender O que foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender O que foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender O que foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender Tudo era tão lindo, um conto de fadas Tão maravilhoso a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Nasceu um lindo filho que é seu e meu No final de semana a gente ia à praia Saia pro fogo, caia na gandaia Um amor assim eu só vi na TV Mas já que a gente terminou não tem mais nada a ver Sou cachaceiro, sou cabra, raparigueiro Mas eu não sou vagabundo, eu sou do mundo Sou de responsa, eu sou mais um brasileiro Com pensão para pagar e vou pagar Mas não é justo que pensão alimentícia Vire caso de polícia, isso complica Tá atrasada mas você não precisava me denunciar Mandaram os homens que vim me prender Que foi que eu fiz pra você? Mandaram os homens que vim me prender Que foi que eu fiz pra você? Mandaram os homens que vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mudaram os homens que vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Pra você, pra você O que foi que eu fiz pra você? Mudaram os homens que vim me prender É o suco de pimenta em ritmo de arrocha Arrocha Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu falo E sempre alguma coisa por dizer Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol Vem a lua me enlouquecer A noite passada, você veio me ver A noite passada, eu sonhei com você Ó lua de cosmo no céu estampada Permita que eu possa adormecer Quem sabe de novo nessa madrugada Ela resolva aparecer A noite passada, você veio me ver A noite passada, eu sonhei com você Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu falo E sempre alguma coisa por dizer Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol Vem a lua me enlouquecer A noite passada, eu sonhei com você A noite passada, você veio me ver A noite passada, eu sonhei com você A noite passada, você veio me ver A noite passada, você veio me ver A noite passada, eu sonhei com você Suco de pimenta em ritmo de arrocha O que você tem, diz pra mim Posso ver nos seus olhos, vem, diz pra mim O que foi, tô aqui Faço tudo pra te ver, novamente sorri Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube, por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor, sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube, por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor, sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor, sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Desculpa, não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor, sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, não está nem aí Eu quero a felicidade Eu quero a felicidade Saber de verdade que gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Soco de pimenta Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, não está nem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, que ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, que ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão, que ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, que ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, estou aqui tão perto Tu me arremate pra você Suca de pimenta Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você De novo comigo De ter sempre ao meu lado Curte o que custa Venha ser todas as barreiras Pra isso nunca acabar Suca de pimenta Suca de pimenta Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda mais pelo meu coração Que ainda pensei em mim Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você Quero ter você De novo comigo De ter sempre ao meu lado Curte o que custa Puxa o que custa Venha ser todas as barreiras Venha ser todas as barreiras Pra isso nunca acabar Quero ter você De novo com você De ser sempre ao meu lado Cuxa o que custa Venha ser todas as barreiras Pra isso nunca acabar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Suco de primeira Ah, ah, ah Foi sem querer Que derramei toda a emoção Um tererê Dissequei seu coração Um tererê Me machuquei Te feri, não entendi Um tererê Como dói a solidão Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida Está difícil sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Hoje eu estou Arrependido Do que fiz Um tererê Veio te Ter de perdão Perdoa a paixão Ai, meu coração Tão solitário Sem você Um tererê Estar dente de paixão Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida Está difícil sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Hoje eu estou Arrependido Do que fiz Um tererê Veio te Pede perdão Perdoa a paixão Ai, meu coração Tão solitário Sem você Um tererê Estar dente de paixão Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida Está difícil sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar E você não está por perto Pra poder me ajudar E você não está por perto Pra poder me ajudar Vai passando o tempo Horas que não voltam Tantos sentimentos Tantos sentimentos Jogados Jogados Ao vento Um desejo ardente De ser mais amado De sentir de novo Você Do meu lado O amor O amor Quando escapa entre os dedos E vai E vai sem direção E vai sem direção Só encontra amores Que não dão em nada Que vem e que vão 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 Tá no meu coração Te amar Te amar Não é ilusão Sonhar Quando tem paixão No olhar No olhar Tá no coração Um desejo Um desejo ardente Tá no coração Tá no meu coração Te amar Não é ilusão Sonhar Quando tem paixão No olhar Tá no coração Te amar Tá no meu coração Não é ilusão Sonhar Quando tem paixão No olhar Tá no coração Tá no meu coração Te amar Não é ilusão Sonhar Quando tem paixão No olhar Tá no coração Te amar Tá no meu coração Te amar não é ilusão, sonhar quando tem paixão No olhar, tá no coração Hoje eu sonhei com um anjo Feito só pra mim Quem vai dizer pra onde a gente vai Quando acaba o amor Se tudo terminou Suas asas vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar A luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Por que pra sempre Um anjo vem me beijar Suco de pimenta Quando eu fico mal E a dor parece Se não ter final Olho pro céu E eu sei que as estrelas Sempre vão brilhar E quando a noite vem E quando a noite vem Estou sozinho sem ninguém O céu se apagou O céu se apagou Um anjo vem me beijar E o céu se apagou E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Suco de pimenta Suco de pimenta E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Porque pra sempre Um anjo vem me beijar 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 Um anjo vem me beijar